O TEMOR DO SENHOR Estamos iniciando uma linda jornada no livro de Provérbios. No capítulo 1, há três ideias essenciais muito importantes. O primeiro está no verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui, temor significa reverência, assombro, respeito. Se quisermos ser pessoas sábias, é muito simples. Precisamos cultivar reverência, respeito e admiração por Deus. A segunda ideia está no verso 10. Se os pecadores quiserem nos seduzir, fiquemos longe deles. Não nos achemos fortes o suficiente para sozinhos vencer o mal e os maus. Não confiemos em nossa força pessoal, mas também resistamos. Ninguém nos pode obrigar a fazer as coisas erradas. A terceira ideia está no verso 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Me procurarão, mas não me acharão. Vai chegar o momento em que Deus não ouvirá e não será encontrado. Sabe por quê? E com quem acontecerá isso? Com aqueles que vivem distantes de Deus. Aqueles que fazem coisas erradas. Você quer ser feliz? Ouça e obedeça a Deus. Essa é a forma mais segura e a forma correta de se viver. A finalidade está na casinha! Legenda Adriana Zanotto